Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um chocolate quente com um ingrediente que eu literalmente desencavei da minha adega faz muito tempo que eu não pegava nessa garrafa e é um licor cremoso de chocolate com laranja que vai dar um toque super cremoso e também cítrico nesse chocolate quente que eu vou preparar agora aqui eu tenho 250 ml de leite vou acrescentar aqui 50 gramas de chocolate, 70% cacau e duas colheres de chá de açúcar mascado vou levar ao fogo, mexendo sempre até que todo o chocolate seja derretido e assim, mexendo sempre, assim que o leite começa a aquecer, o chocolate já começa a derreter e tem que mexer sempre para o chocolate não queime, né? levantou a fervura, já pode desligar que o chocolate está derretido e se diluiu no leite porque no início parece que ele não vai nem querer misturar aí agora eu vou colocar aqui, medindo o olho mesmo mas, aí eu vou querer um pouco mais vou colocar umas 3 colheres de sopa, para ficar bem cítrico mesmo eu esqueci de comentar, eu costumo colocar também um pau de canela que eu vou pescar ele daqui a pouco vou só dar mais uma mexida aqui e já vai para a xícara nossa, subiu aquele cheiro de laranja espetacular bem pessoal, olha que cor linda o cheiro então não vale nem comentar, né? que o cheiro do chocolate misturado com a laranja é uma delícia agora eu vou degustar é uma receita ótima para esquentar uma noite fria eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!